São duas situações diferentes, tá? Ou você está comentando na linha do tempo de alguma pessoa no Facebook, ou você está comentando na sua própria linha do tempo. São duas coisas diferentes. Uma é a linha do tempo daquela pessoa, outra é a sua própria linha do tempo. Mas, Bruno, o que significa linha do tempo? A linha do tempo, antigamente no Facebook, um bom tempo atrás, a linha do tempo era literalmente uma linha que ia mostrando o que você vai publicando ao longo do tempo. Era uma linha que ficava na vertical, então tinha as publicações ao longo do tempo. Como que eu sei? Como que eu vejo a minha linha do tempo? Como que eu vejo se eu publiquei na linha do tempo dela? Como que eu faço isso? Então, primeiramente, você vai entrar no seu Facebook. Se você entrou no seu Facebook e apertar aqui, no que você está pensando, escrever alguma coisa, apertar aqui, escrever aqui alguma coisa e apertar em publicar, você está publicando na sua própria linha do tempo. Você até pode publicar na sua linha do tempo e marcar uma pessoa na sua publicação. Isso pode ser feito. Mas, ainda assim, você vai publicar na sua própria linha do tempo. Bruno, como que eu vejo a minha linha do tempo? Eu tenho dois caminhos. Ou eu aperto aqui nessa bolinha, do lado de no que você está pensando, tem essa bolinha aqui, né? Que vai ter a sua imagem de perfil. Se eu apertar em cima dela, eu abro o meu perfil. Se eu for subindo, eu vou encontrar aqui, ó, a linha do tempo, né? São as publicações que eu fiz ao longo do tempo. Então, 1º de outubro de 2020, eu ensinei isso na aula 83. No dia 3 de setembro de 2020, eu publiquei isso aqui. E por aí vai. Se eu for descendo, ó, vai ter um tanto de mensagem, né, dentro do meu perfil. Tá bom? Então, isso aqui é a linha do tempo. É a linha do tempo. Como que eu vejo a linha do tempo de uma outra pessoa? E até comente, publique nessa linha do tempo. Então, eu preciso abrir a linha do tempo daquela pessoa. Então, eu vou usar a Mílcia aqui como exemplo. Então, você vai apertar, né? Você vai abrir aquele perfil daquela pessoa. Mílcia. E aqui, então, eu estou no perfil da Mílcia. Se eu for descendo, ó, aqui tem publicações. Escreva algo para Mílcia. Se eu apertar aqui, aí novamente vai abrir aquela mesma telinha. Eu posso apertar aqui no que você está pensando. E escrever alguma coisa e apertar em publicar. Quando eu faço isso, eu estou publicando, eu estou escrevendo alguma coisa diretamente na linha do tempo daquela pessoa. Tá bom? Ou você pode, né, o melhor é fazer isso. O melhor é fazer isso. Ou você pode fazer o quê? Você pode vir aqui na sua linha do tempo, apertar no que você está pensando, escrever a sua mensagem e marcar aquela pessoa. Ah, Bruno, como é que marca? É muito simples. Você coloca um arroba. Aí ele já vai abrir, ó. Já vai abrir algumas sugestões. E aí você continua escrevendo. Por exemplo, se eu quiser marcar Mílcia, ela está aparecendo aqui. Mas vamos supor que não esteja aparecendo. Aí eu vou apertar M. Aí ele vai procurar aqui na minha lista de amigos, pessoas que começam com M. Vou colocar I, aí ele apareceu I. Vou no L, aí voltou para Mílcia. Se eu apertar aqui em cima dela, ele vai ficar, ele vai escrever o nome da pessoa e vai ter esse fundo azul. Esse fundo azul significa que estas palavras, estas duas palavras que estão com fundo azul, estão marcadas. Se eu continuar escrevendo, ó, não fica azul o fundo. Só está azul o fundo aqui de cima. E se eu publicar, a pessoa vai receber o aviso que eu marquei ela dentro do Facebook. Mas aí você precisa ser amigo dessa pessoa. Ou a pessoa tem que estar permitindo lá nas configurações que ela seja marcada, mesmo por pessoas que não são amigos, tá? Aí vai dar certinho. E aí vai dar certo.